A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos da Rádio Rio de Janeiro, na continuidade do estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, estamos na segunda parte. Hoje, iniciaremos o capítulo 15, que fala sobre o passe magnético. E ele, a pergunta que foi endereçada a ele, já que essa segunda parte é a da resposta às questões que são enviadas, a pergunta é essa. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? E aí a resposta é a seguinte. Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno, com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental sobre a alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais e multifare a graduação evolutiva. Semelhante esfera celular, para a nossa conceituação mais simples na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, pode ser dividida em duas partes essenciais. E ele fala que essa esfera celular, isso é uma definição que só é aplicável ao plano físico mais denso. Então, essa semelhante esfera, ela pode ser dividida em duas partes essenciais. O hemisfério visível, ou campo somático, e o hemisfério, por enquanto, invisível na Terra, o sensório comum, ou campo psicosomático, que é o campo perispiritual, né? No primeiro, temos o comboio fisiológico, tangível, capaz de oferecer positivos elementos de estudo à percrição histológica. Então, é o nosso corpo físico que pode ser estudado, não é? É muito bonito o trabalho feito pela biologia, né? A anatomia, ela vai trazendo essa configuração. E cada vez se estuda mais, cada vez se entende mais acerca do corpo físico, né? No segundo, quer dizer, nesse corpo psicosomático, que é, na verdade, o perispírito, nesse psicosoma que ele chama, é, no segundo encontramos o perispírito da definição kardeciana, ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico. Observando, assim, o carro de exteriorização da inteligência, por um estado orgânico, e aí estado orgânico está com letra maiúscula, tá, meus amigos? Perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhes os milhões de células como entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos infinitesimais, a se caracterizarem por atividades específicas. Então, ele está fazendo uma comparação aqui bonita, né? Com o corpo físico, como sendo o estado, como o país, né? E aí, a gente tem os órgãos, os órgãos como se fossem os estados, né? E as células, como se fossem as cidades ou as pessoas que moram nessas províncias, nesse estado, cada uma com as suas atividades específicas, né? Muitas vezes trabalhando em grupo para a produção de um determinado efeito. E aí ele vem falando do sistema hemático, que é esse sistema sanguíneo. Representando o sistema hemático no corpo humano, o conjunto das energias circulantes no psicosoma, ou no perispírito, energias essas tomadas pela mente através da respiração, ao infinito reservatório do fluido cósmico, é para ele que devemos voltar a maior atenção, de vez que se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico a que nos referimos e suas províncias e cidadãos, os órgãos e as células. Então, ele está falando de toda uma organização que existe, né? E aí, quando a gente fala organização, a gente fica pensando na nossa realidade, no nosso mundo, nem sempre a organização é tão organizada assim, não é? Existem as rebeliões, as indisciplinas, né? Uma série de questões. E o nosso corpo funciona assim também. Quando ele está falando, e eu parei para pensar nisto, na absorção do fluido cósmico através da respiração. É fantástico isso, né, meus amigos? Absorção do fluido cósmico universal através da respiração. Será que a gente está pensando nisso? Está utilizando isso? Ah, eu estou muito cansada. Vou deitar de qualquer maneira. Aí eu deito até de barriga para baixo. Será que nesse momento de cansaço, não seria interessante que eu sentasse, repousasse, mas respirasse, pensasse nessa possibilidade esplêndida, que é a da absorção do fluido cósmico universal, esse fluido de forma consciente. De qualquer maneira, a gente absorve através da respiração. Se fizer com pressa, então, melhora ainda, não é? E ele continua. Correspondendo a centros vitais no perispírito. Lembra dos centros vitais? Cardíaco, frontal, os principais. Laríngeo, coronário, gástrico, esplênico, né? O genésico. Ele traz os principais, mas a gente sabe que tem mais. Mas são os principais, que é esse ponto de ligação energética do perispírito para o corpo físico. E ele fala. Correspondendo a centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora, por ausência de terminologia adequada entre os homens, temos o eritônio, o leucocitônio e o trombônio. E aí, a gente, quando vê a questão do sangue, que a gente estuda bem isso, né? A gente vai vendo que o eritônio é o conjunto de corpúsculo das células vermelhas, né? Que constituem glóbulos vermelhos do sangue, que são denominados eritócritos, né? E aí vem o leucocitônio, que é aquele conjunto de corpúsculo que constitui os glóbulos brancos do sangue, que é o leucócito, né? E o trombônio. O trombônio é aquele conjunto das plaquetas sanguíneas que constituem os trombócitos. Então, é glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Tanto quanto o sistema retículo endotelial. Então, que sistema é esse, né? Retículo endotelial. Vamos olhar aqui. Retículo está ligado a... Relativo a retículo endotélio. Tecido do sistema integrado das células reticulares, que formam rede do estroma dos órgãos, onde se formam os glóbulos sanguíneos. E células endoteliais, as que revertem as paredes internas dos vasos sanguíneos e linfáticos. Assim como o coração e os outros órgãos. Então, é o grande movimento, né? De produção. Que esse tecido é o sistema integrado que forma esses revestimentos, né? E os glândulos linfáticos, dando nascimento no plasma sanguíneo, as coletividades corpusculares, desculpe, das hemácias, dos leucócitos, dos trompócitos, dos macrófagos e dos linfócitos, a se dividirem através de famílias numerosas, em trabalho incessante, desde as usinas geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos glândulos, até o estroma dos órgãos. Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as estiocitárias. E aí vamos ver aqui, estiocitário, relativo àquilo que pertence aos tecidos orgânicos, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração, ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos, olha só, gente, ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Então aqui a gente já está vendo e a gente sabe e a gente que a espírita experimenta a ação do fluido magnético na nossa vida, na nossa vida orgânica. E a gente sabe que esse magnetismo, esse fluido, o fluido que é dado através do passe, ele não vai direto no corpo físico, ele vai direto no perispírito. Mas como o perispírito está ligado ao corpo físico, temos os centros de forças, olha como o processo é de restauração, o processo de ajuda, o processo de estímulo imunológico, ele vai acontecendo de uma forma assim muito bonita, muito bonita, muito boa, muito útil. E ele continua, toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. E é isso que a gente percebe, e se percebe claramente naquele momento em que a minha dor ela não tem nada a ver com a questão material. É a dor do ciúme, é a dor da inveja, é a dor da frustração, tudo isso. Mas a gente vê que mais dia, menos dia, o corpo físico vai responder por aquilo. Então, é perispírito, é espírito, atuando e perispírito, e dando uma resposta no corpo físico e vice-versa também. Quando a gente cai, quando a gente desrespeita o limite do nosso corpo físico, quando a gente se autopune ou se lesa fisicamente, também vai repercutir no nosso corpo espiritual. Então, são essas ligações magnéticas que nós precisamos estudar, não é para falar para o outro, não, mas para termos consciência do nosso processo de construção de saúde. E assim, amigos, estamos, todos nós, pelas ondas amigas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço em que estamos estudando as obras de André Luiz. Nesse momento, o estudo é da obra Evolução em Dois Mundos. Estamos, na segunda parte, nessa segunda parte que são feitas apresentadas questões ao Espírito André Luiz e, ora, são respondidas através do médium Francisco Calizavier, em outros momentos, através do médium Valdo Vieira. Estamos no capítulo 15, intitulado Passe Magnético e a questão é, como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? E é essa resposta que André Luiz está nos dando. E ele continua dizendo assim, A dor, a dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarma ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma na execução do alívio ou cura. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseie no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode suerguer a vontade enfraquecida de outrem para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetisse naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço a fim de que o estado orgânico e estado orgânico está com letra maiúscula nessa ou naquela contingência se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então nós temos aqui o trabalho do passe. Naquele principalmente que está alicerçado pela prece, essa prece que é o nosso contato com o criador, que é o trabalho de higienização da nossa mente, de conexão com as forças superiores do universo. Então, a vontade fortalecida no bem, e quem é essa vontade fortalecida no bem? É a vontade daquele que está doando o passe, doador do passe. Essa vontade, ela pode surerguer aquela vontade enfraquecida daquele companheiro que está doente, que está passando pela dificuldade. E aí, essa criatura que recebe o passe, ela vai se sentir robustecida nessa confiança, nessa prece. E aí, que é o comandante, ela vai enviar para esses agentes microscópicos, para essas células, essas vibrações. Vocês vão melhorar, vocês vão ficar boas, vocês vão fortalecer. É o comandante trazendo aí. E aí, pode haver o alívio, mas pode haver a cura, pode haver a recomposição para o equilíbrio indispensável. E assim, André Luiz continua nos falando, assim é, que orar em nosso favor é atrair as forças divinas para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto reajustamento. Compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupere, redime, todos estamos condicionados à justiça, a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo suas próprias obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto da nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Então, aqui, ele traz várias questões, né? Primeiro, orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E vamos pensar, meus amigos, será que a gente tem orado a nosso favor? Porque, às vezes, a gente esquece de orar por nós mesmos. E orar em nosso favor é assim, é naquele momento que a gente está se sentindo um tanto enfraquecido, naquele momento que a gente está, às vezes, não é uma doença, mas é o ânimo abatido, é o chamado desânimo, é que não há o encorajamento e que a alegria de viver parece que vai fugindo, vai fugindo, vai saindo. E será que nessa hora eu me lembro de dar oração? Orar é a meu favor? Porque quando eu oro, eu estou atraindo, estou estabelecendo uma sintonia com essa força divina. e, vamos dizer assim, o auxílio, ele poderá vir da própria espiritualidade de uma forma direta para nós, ou então ele ser encaminhado na procura de um recurso, às vezes, até um recurso médico. Pode vir na nossa intuição ou alguém nos orientar, procura um especialista tal para essa situação que vai melhorar. E se orar a nosso favor? Mas, em outra questão, orar em benefício dos outros ou ajudá-los. É o trabalho do passe, né? Essa prece que eu faço em benefício de alguém. Isso, né? É a criatura se predispor a realmente servir. É uma doação de amor. Então, pode haver a consolação, a instrução, amenizar, levantar, redimir. Todos nós poderemos fazer isso para o outro. Mas, a gente não pode esquecer da justiça divina a cada um segundo as suas obras. Então, existe para nós o momento do reajuste. Por isso, gente, que o alívio poderá ser dado sempre, mas nem sempre a cura. Porque, na verdade, a cura seria o momento da plena reabilitação diante da lei. Mas o alívio pode só da gente saber que alguém ora pela gente, que alguém está vibrando, que alguém está ao nosso lado. Essa ideia, ela é altamente reconfortadora e, por isso, e o simples conhecimento desse fato pode fazer com que a gente mude a gente ou o paciente, mude aquela pessoa da atitude mental. É trace diferentes resoluções, porque, como ele fala aqui, esse passe, ele vem envolvido no clima, no divino manancial da prece. Então, esse divino manancial da prece, essa invocação das forças superiores, vão fazer com que o espírito se sinta, muitas vezes, estimulado, encorajado, motivado a mudar o percurso, a mudar a atitude. E aí vai haver o alívio, sim. Muitas vezes, até aquela prova, ela pode até tomar um outro rumo, já que a criatura aprendeu que o objetivo não era a punição, era a mudança. E assim também nós. Quantos pensamentos podem ser ajustados, podem ser modificados, no momento em que eu oro a favor de mim mesmo, da minha própria vida, que eu entre em contato com essas forças superiores, para ter a coragem da mudança, a coragem da transformação moral, a coragem da aceitação. Então, e aí fazem uma outra pergunta, André Luiz. Olha só, gente. Qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? E aqui é uma questão até ligada à física. E ele fala assim, a velocidade, a questão envolve na base o estudo da partícula do pensamento em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. então, nesse ponto, como em outros, ele fala da gente estudar essa estrutura do pensamento. Eu creio que hoje alguns campos da ciência, da neurociência, já vão caminhando nesse setor. Mas eu acho, meus amigos, que daqui a umas duas ou três encarnações, a gente já vai ter esse estudo, né? Dessa partícula do pensamento, dessa questão toda equacionada. e aí, a gente vai saber a velocidade da emissão fluídica de um passe e todas essas outras questões que o nosso André Luiz diz que não é possível responder porque a gente não tem esse estudo ainda pronto. E sem ter esse estudo pronto, não se tem vocabulário, não tem terminologia. Se a gente não tem vocabulário e terminologia, se torna muito difícil chegarmos a uma explicação conclusiva. mas que fique para nós no programa de hoje essas expressões. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas e orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir, quer dizer, não é privilégio, não é privilégio, será sempre assecurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento. E aí a gente pula um pouquinho e fala assim, né? Por isso, todos os dias, né? E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Que a gente consiga pensar, refletir e acatar essa possibilidade generosa que a misericórdia divina nos dá de alterar o nosso próprio roteiro sempre para a frente, para o alto, sempre para melhor. Essa mensagem foi recebida através do nosso médium Valdo Vieira em Uberaba no dia 11 de junho de 1958. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.